Olha a cabeçada, Ronaldinho, Ronaldinho! Ronaldinho, não, não, na trave! Ah, não, velho, cadê essa porra? Não tô vendo nada. Olha a cabeçada, onde se Ronaldinho mostrou? Sai fora. Cadê a bola, velho? Cadê a bola? Fala aí, galera! Aqui tá eu e sejam bem-vindos a mais um vídeo meu. Oi! Se apresente-se, cara. Você já apareceu aqui uma vez, fala. Se apresente-se agora. Beleza! Vai daqui, foda-se! Alô, vô! O balacobaco? Escolinho. Tá, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, peraí. O que você vai pegar? Ai, peraí, o que você vai pegar? Por quê? É a Super Smash Modes. Eu não tenho grana, assim. Eu não tenho! A gente tá do time Creepers. O Verde. Tá. Como é que funciona essa porra? É... Tá vendo qual é que você pegou o esqueleto, né? Sei lá, mano. Tô com uma chave. Olha meu caminho de Let Go! Let it go, let it go, can't hold you back anymore Let it go, let it go Turn away and slam the door Let it go, let it go I am one with the wind and sky Let it go, let it go You'll never see me cry Let it go, let it go Let it go, let it go Let it go, let it go That perfect girl that's gone Here I stand In all I am day Let the storm rage on Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? Let it go Let it go, let it go Let it go, let it go Ai, tá vindo, um bicho vindo, moleque O que que eu faço nessa bosta? Matar! Matar! Ah, por que não falou antes? Matar! 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 O que que essa Lula faz, mano? Nossa, velho, ela fez isso. Eita! Nossa, que que tá acontecendo, mano? Mata ele! Mata ele! O Lula voando! Epa! Ah, tem que run? E se você quebra os blocos, você ganha mais bola de neve. E as bolas de neve quebram blocos e desumbridos. Dão 20 pessoas. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Eu já caí. Já morreu? Não, eu caí. Ai, só correr, leque. Só correr, leque. Lula, velho. Valeu, cara. Meu próprio amigo. Meu cara me traiu, velho. Eu tô tentando matar o outro, velho. Foi o Harry Potter. Fim até fazendo uma fusão no Dragon Ball. Não sei se você lembra. Ah, sei. Mais um grito. Por que você tem um pênis na casa, velho? É um pênis, velho. Olha o meu rabo. Olha o meu rabo. O que que eu joguei esse quando eu jogar? Não sei. Olha isso daqui. Vamos lá. O que que eu faço, velho? Eu não sei o que que eu faço, velho. Você tem que fugir da esqueleto, é tipo... É um esqueleto pretão, negão. Ah, o que tá aqui me batendo? É. Ai, caralho. Cadê o C? Achei o esqueleto preto. Ah, tu tem mesmo o seu branquelo. Cadê o C? Olha o Kid Sniper. Ah, ah, ah. Ah, eles me viram. Não, não, não. Moto Nisha. Nossa, tem um parkour ali, tudo bem? É, mano. Ok, meu friend. Só bota a perder aqui, não tá? Bum. Pau. OOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Cadê o C, mano? Eu tô correndo Ali Porra, mano, é só muito burro Ai, valeu, valeu Corra, corre, corre Tô correndo Corra, corre, corre Corra, corre, corre Corra Vai também batendo DADADADADADADADADADAA Vem, que eu vou te correr no piu Perdeu o play, boy Eu tô aqui de sniper Ahh Não! Não! Que saiu, cara! Se tem mais um segundo a gente ganha Mas que time você ta over do? Tô no azul Você ta no time do.. Eita porra! Que essas torres aqui? Tá em qual? Eu tô no ar meio Agora sim Ai, tô me tirando Ai Matou. Você é ruim. Você é ruim. É, eu vou te matar só por ver só agora. Cara, eu tô invencida aqui. Ah! Eu te matei. Não! Você tá acabando com o nosso fortaleza. Ah não, velho. O cara ali, ele mora mansinho ali só de espada. Mostra o isolado. Olha o sniper, velho. Olha. Oh, louco. Oh, oh. Matrix, velho. Matei. Uhuhu. Nada, foi o vento. É, o vento levou minha flecha quando eu te matei. Aqui, oh, oh. Chupa essa delícia. Oh, louco. Nossa. Nossa, velho. Caramba. Matei mais outro. Matei um. Ah, vai se fuder, mano. Vai se vai perder, mesmo assim a gente pode destruir. Porra, velho. Oh, louco. Aconteceu, velho. Usar o poder do Chico Bioca. O Chico Bioca. Chico Bioca. Chico Bioca, dê-me forças. Uhuuu. Chico Bioca. Eu acho que ele deu força pra mim, né, Chico Bioca. Uhuuu. Obrigado, Chico Bioca. Uhuuu. Uhuuu. Ah, mano, eu sou muito ruim nesse, velho. Na moral, eu sou muito... Mano, na moral, eu sou muito ruim nesse, velho. Você não tá ligado. Eu quase morri já. Você não ligaram. Vai ser o objetivo, né, cara. Ah, eu morri. Eu sou muito ruim nesse, velho. Vem cá, Chico Bioca. Nããão. Morri. O que que vai ser agora? O que que é agora, cara? Hum, sei lá. Ah, tem que matar o dragão. Matar o dragão ou a gente só sobreviver? Não, matar o dragão e sobreviver. Como é que mata? Mas, tipo, a gente tem que matar o dragão, mas isso não é possível. Como que mata o dragão, cara? Tem como matar o dragão, não. Tá noiado. Não, mas também, tipo, você pode fazer isso. Dá pra você dar hit lag. É, dá pra você dar, mas deve ser difícil. Porra, olha aqui a ilha da banana. Né? Aqui na bananeira. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, ó. Dragão não me vê. Dragão não me vê. Ai, caralho, velho. Eu vou me parco. Parco e salve. Tá travando tudo, mano. Parquinho. Não. Eu nem eu tô no parquinho. Olha aqui, né, ó. Eu não tô conseguindo ver. Não. Eu tô morrendo. Carma aí. Nossa, travando tudo. Nossa. Nossa, velho. Eu tô no parquinho do Jack Sparrow. Não. Duvida a conta que eu vou ganhar. Eu? Eu duvido uma maçã. Então, eu quero a maçã segunda. Tá bom. Então, velho. Vai ser maçã. Não, 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 não. Eu fiquei no parquinho do Jack Sparrow. É, velho. Esse cara é vida. O parquinho do Jack Sparrow pode salvar. Aí, ó. Jack Sparrow. Valeu aí. É a minha vida. Que porra é essa? Paintball. É tipo o carfidante brasileiro. Ah, velho. Do garucho. Tem telhão de... Cê é da azul? Cê é da azul? Não. Sou vermelho. De novo. Sou azul, velho. Ah, velho. Morri. Salva aí, cara. Sim. Não pode salvar de outro time. Se vira, mano. Ah, foda-se você. Foda-se você. Foda-se você. Foda-se você. Ah, eu tô vivo. Ninguém. Eu estou vivo. Tô morto. Mesmo assim, não morri. Ah. Eu não entendi o que tu falou. Também não. Correu morrer. Correu morrer? Correu morrer. Tô entendendo, beleza. Olha o Pokémon! Que bom! É. Uma pokebola. Não, velho. Não, não. Mostra, cara. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai. Tá travando muito, cara. Não! Você tá me levando a minha. Ai, cara. Ai, cara. Que bosta. Vai dar tudo louco que fica em cima de você. Você vai levantando. Você tá vivo ainda? Eu tô. Esse é o bicho mesmo, hein, doido. Cadê tu? Ah, aqui. Tô lagado. Eu tô sentindo o seu fim próximo. Não, você não fez isso. Você não passou várias vezes em cima de mim. Não, eu tô morto. Não, eu tô morto. Não! Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou bastante, dê um gostei aí. Se inscreva-se no canal. O link do Cadu vai estar aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau. Uh! Eu tenho medo. Eu tenho medo. Que verdadeiridade é essa? Uh!